Hoje nós cumprimos Começar um save com vocês De Skyrim Um jogo que já joguei bastante na minha vida Por isso vou fazê-lo em português Não no original Monster Hunter vai começar a sair mais episódios Agora que já voltei e já acabou as férias Continua em inglês Esse playthrough Mas sim, vamos começar Só para avisar que eu tenho Um monte Mas um monte de mods Eu comprei o Special Edition Para rodar melhor Porque não haja dúvida que faz grande diferença Até nos gráficos E vamos começar com a criação da nossa personagem Ora bem Temos Kajits Imperials Dunners Os Bretons Os Bretons são loiros Ah tá bem, estou com modificações Bommer Os Bommer ficaram fixos Bargoreans Os Optimers são jogais de magia E depois Tens o Nord O Orc E o Red Guard Ok, ok Agora Normalmente tu escolhes a raça por classe Mas Mas eu não faço ideia Vamos criar o que o meu personagem fez Eu não faço ideia do que eu vou ainda Estou a jogar com Porcos máximos E outros mods Eu vou deixar uma lista Do que eu tenho Apesar de ser bastante grande Aqui em baixo Que eu estou a dizer um a um Como achamos daqui Por isso Deixa lá ver Orc Não gosto de Orc O que é que fazíamos com o Orc? Hummm Uma história interessante Eu gostava de pôr tipo regras Se dividissem essa história O Nord O Nord são boas para Dual X Cajitos são coisas Também estava sempre com os Cajitos que são os mais fixos Mas Mudaram um bocado São religiosos canibalísticos independentemente Ha! Ok Os canibalistas Podemos ir de canibalistas Parece suícho Nunca fui de Orc Podemos ir de Orc Hummm Os olhos são bons do que a smiting né? Olha Podemos fazer um desafio Que eles só são bons A fazer Por exemplo O melhor smiting de scaling Só pode craftar as suas próprias armas Só posso usar as armas que eu crafto É assim olha É uma coisa interessante Acaso Vamos lá ver Imperial Damar Damar são mais magia negra Consagration e etc Pelo que eu sei Bertan é 50-50 É tipo meio mágico meio lutador O Boromar é É o canibalista Estão mais É um menor É importante seri a Aragonian Hummm Não Vamos explorar o Orc Nunca fomos o Orc Vamos chegar do Orc Eu nunca fui Acho que é a única raça que euajo Não Eu também acho que euajo de Se não me engano Do canibalistas Podemos ir dos canibalistas Ah, mas eles são arqueiros, não me está a precisar ir arqueiro. Por agora. Ok, ok. Nem mojo. Arques, pronto. Arques, ok, estupendo isso. Uau, no rimeu que eu já estou em cornos. Ok, não estava à espera disso. Ficou fixe, adesão. Vamos de Kajit. Eu vou sempre de Kajit, independentemente do que façam. E olha-se que é o Kajit. Kajitsu. Os Kajits são melhor raça. Sex, não é? Não, vamos. Uh, presets. Uh, gosto deste. Mas quer mudar, é? Ah, pode ser assim. Shhh, caramba. Não, as linguinhas, tipo, linguinhas também não. Não estou assim tão magro. Um, sim. Compaction, não. Dirt, não. Dirt color, não. Ei, não. Cicatrizes, não. Oh, Warpaint. Uh. Uh, gosto deste. Não, não. A cor fica da mesma. Noose type. No nariz aqui do rapaz. Ah, acho que assim está bom. Mas não vamos ver quase praticamente a cara dele. Bem, vamos. Mas que eu gosto de ir ao capacete durante as viagens. Para os olhos verdes. Exato. Não, não. Isso não interessa. Next. Não sei o que. Ah, lábrou o type. Não. Também não interessa. Boca. Sim, pode ser. Shhh, meu Deus. Isto pode ser uma personagem. Ahn. Cabelo. Não. Não. Não dá para bem. Ele é pelo. Não precisa de cabelo. Mas... Fechaleiro. Vai não. Deixa lá. Isto. Isto parece esquecido. Ok. Vou fazer o nome. Nome deste aventureiro. Espetacular. Não. Criar uma backstory aqui para o rapaz. Aliás. Ele vai ser o sucessor das minhas personagens antigas. Que é... Isto já é o quarteiro. Dão-me pro seu lord da forte. Da forte, neste caso. É o quarto. Eiii. Está espetáculo, pessoal. Agora temos de dar uns minutos para isto arrancar. Acho que foi eu, por favor, que sim, sim ou não, 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 sim, já está, chegou a bola, registro de 22 menus, ok, wet and cold, disable, ok, não importa, ok, drag and one, resources, ok, mais 3 menus, deem só um tempo, só porque isto a registrar é importante, antes de começar qualquer coisa, só para ver se registrar, ok, está a registrar tudo, termos de história, eu não sei como é que eu vou começar isto, eu vou pôr regras agora já aqui, vou definir que só para aí a nível 15, entre 15, aqui há, 15, 15, é que começamos a questline principal, porque pelo menos é que eu vou rodar, não devo a fazer rush a ela, mas vou fazê-las por todas, quer explorar um bocadinho por mim, tipo, a fazer com o boneco a prenda a lutar e etc, sem ser Dragonborn, como tenho o alternate start, posso começar sem ser na história principal, vamos lá falar com a estátua da Mora, e agora, e escolha onde a sua nova vida vai ser, humm, é que nós vamos começar, porque isto deixa-te permitir começar de uma maneira diferente do que o Vanilla, o Vanilla tu começas lá com a história do dragão, a original, todos devem saber hoje em dia, se não saberem, epá, lamento, mas vamos ver outro vídeo, porque este jogo já, já está, uuuh, se não conhecem Skyrim, é porque andam a viver debaixo de uma pedra, provavelmente, após que nunca jogaram Skyrim, aconselho vivamente a jogar Skyrim, não gostam de RPGs e tudo, este jogo é totalmente diferente, do que vocês todos pensam, até o Vanilla em si normal, muito bom, este é o Vanilla start, que é o que foi mandado para a história, não vamos fazer esse, desculpa, mas já estou tão farto de ver esse modo, por acaso agora com os novos gráficos, é não, Eu vou escapar desta cela, eu sou um atlóu no wild, eu sou um vigilante no centro, eu estou campando nas cerdas, eu sou um vampiro no secundário, eu sou um necromancer, não, eu sou um warlock, não, eu estava atacando o levo por morte Isso parece fixe. É uma cajita de cara... não. Surpreze-me. Vamos deixar o destino da sorte. Surpreze-me. Estão levando sua vida para chance? Sim. Então o que é que isto faz? Isto praticamente vai-me dar uma cena real dela, ela que vais escolher por mim. Agora, temos que ir dormir, porque é assim que a pessoa... vais dormir e acordas-me na minha vida, é assim que a gente ia ser destinada. Vou calhar num sitio que eu odeio e vou já me dar o maior rei descuíto da minha vida. Eu tenho um mod, que em principio quero usar na build que vou fazer, que é a Time of Abyss 2. É original do Skyrim normal, num special edition, mas instalei-o no special edition para ver como é que era e deu. Está sem problemas, dá, por isso. Ainda bem, graças a Deus. O Frostfall também tinha, mas não vou utilizá-lo porque eu fiz um test run antes de começar este save e estava a dar erro. Tipo um minuto a todo... então também não vou ligar. Pronto. Sobrevivência vai ser o básico. Comida, fome. Fome e sede. Ou seja, comida e água tem que ter. E tem que dormir. Oh! Seria nos okas? Deixa eu ler a nossa história. Não. Ah. Finalmente. Eu fiz esse triple never end. Eu tenho que estar fora da minha mente, senti-se a saída em um vaso tão roteado. Eu sinto que os crews spentam mais tempo em balear a água e trocarmos de água sobre a borda, então não me garantimos que ficávamos no curso. Eu acho que ficávamos em segurança. Eu acho que fome. Se tivéssemos no ar, não tivesse mais tempo para eu ir à casa. De qualquer forma. Tem tempo de levar um pouco para começar. Oh ok. Então viemos de barco de outra província. Provavelmente... Oito. Ok, meu. Estamos em solitude. Um bom sitio para começar. O que é que nós viemos equipados? Oh meu Deus. Não das melhores coisas para a guerra. Ok, vou. Deixa eu ver o que é que nós temos. Ah, temos um Iron Mace. Pronto. Já podemos pôr isto equipado. E só temos mesmo isso. Temos comida. Ok, ok. Temos comida. Já não morremos à fome. Só temos isto. Meu Deus. Deia ser pior. Boa noite. Boa noite. Ora bem. Antes de tudo, começar a definir que tipo de personagem que eu vou fazer. Sem ligando ao Kajito. Porque normalmente temos pessoas com Kajito ou vão assassino ou vão... Ou vão... Ou assassino de base de adagas ou arqueiro. Não te apetecer nem assassino nem arqueiro. Grande equipamento. Não queres pensar em um capacete destes? Era bom? Não? Não queres? Vamos lá visitar. Pois é. Eu tenho um mod para solitude. Isto faz rework a solitude inteira. Não? Não, não me vou dar vida. Quase eu não tenho. Bem, tu estás. Pareces num sítio giro. Boa noite. Como o Kajito não tinha suficiente para solitude. Agora temos mercenários. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ah, já sim. Ok. Portanto. E nem vi o que nós temos. Peço desculpa. Ok. Isto não é solitude. Isto é solitude? Não. É? Isto está um pouco diferente. Bom bago de visual. Espetáculo. Bem, olá. Olá. De que estava de saber onde eu estou. O que é isto? Family Home. Ok. Não quero estar a fazer assaltos agora. Quer algo para mim? Não. Não quero nada de ti. Eu devia estar a configurar os mods. Se não, pois. Isto está. Isto está para entrar. São casitas. Family Houses. Ok. Estão tudo famílias que vêm para aqui. Será que eu disse não era NPCs? Estão todos os mods. Este mod faz praticamente revampo a tudo. Por isso as outras cidades como White Runner e tudo também vão ter novos prédios interessantes. Ah, agora vamos para a Solatudo. Aquilo é a parte fora de Solatudo. Bem, faz lógica. Isto de Solatudo é tipo a capital. Faz lógica ser uma cidade grande e não pequena como o jogo normal. Oh, agora deve... Já sabe que aqui está... Só espera que isto não cresce e não vêm a Solatudo experimentar se estava tudo bem. Mas... Lembra-me que quando tu entras em Solatudo tu tens... Uma especial invento. Pois... Bem pessoal, vamos começar o episodio de bom momento. Nightshade, give me, give me, give me. Que é uma execução. Ah, vocês agora eu e o Vanilla tipo explico como é porque é que ele está ali. E vocês já sabem, graças do Alfreak. Que foi este que deixou. O Alfreak matou... Pronto. Ele matou o Rei principal. E ele abriu o portão para o que matou. Foi que já está a Aerogra. Ele matou o High King em combate. Assim é o nosso caminho. Assim é o antigo custo de Skyrim e todos os nortes. Diga um bobo. Verdade. Skyrim. Daí eu estou no Norte. Também tenho um modo para a Guerra Civil. Ah... Eu não gosto da Guerra Civil neste jogo. Eu vou para o Somidat. Ouuu... hooooooo... Ouuu... OK... . . O que eu queria? Posso levar isto para o espetáculo? Ah valeu a pena ver esta execução pessoal Ora bem Com que vos explicar a minha opinião da guerra civil Que se passa em Skyrim Eu não gosto do Empire, eu não gosto do Stormcloaks Não gosto do Stormcloaks por uma simples razão O Alfredo para mim é um monte de banhadas Só que é poder para ele praticamente E usar a desculpa do De ser pela alugacia dos Nordes e tudo Que é dar a volta Por isso o Alfredo Não é entre o De nada, ok, não posso roubar Ok, ok Isto não é para roubar, é só estou a procurar de Ah, o que eu queria configurar antes de começarmos isto tudo Deixa-me só dar aqui uma coisinha rápida Normalmente mete-se logo tudo como eu quero Mas... Realistic needs Basic needs Basic needs Eu vou diminuir isto só porque senão vamos ter que estar sempre a parar e o jogo fica longo Eu vou fazer coisas off screen Tipo, mensagens triviais ou level up etc quando preciso Mas faço tipo as quests e dungeons principais e as partes mais xixas da história Com vocês, faço tipo um resumo entre episódios Posso morrer de coisas? Hmmm, não Aqui está bom, não preciso disto Secre a game de go Pronto, isto é aquilo que eu tenho que pôr depois Ok É, isto é que eu quero testar Eu vou fazer uma build à volta disto Que é ter o pet Pronto, eu sei que tenho que ir a white run para fazer isso Por isso vou fazer uma build à volta disto Para jogar com o pet Não sei se vou ter follower Eu tenho um jogo tipo hardcore Normalmente, não sei que dificuldade isto vai agora Mas... Tem mestre, ok, está bom Porque eu tenho modos tipo de combate e etc que complicam mais Uuuuh, não me enganei Complicam mais o jogo Hmmmm Agora Minha pergunta É o que acabou por delimitações Tipo, será que Por caso gostei daquela ideia Só eu é que posso Pôr as minhas próprias armas e isso tudo Frostfall, como eu disse, está bugado Não vou utilizar Apocalypse Spells, continuo Posso ser mágico? Eu quase nunca fui full mágico Já fui misto Chega sempre a um ponto que eu pego uma arma Se calhar só mágico Por exemplo, usar ele para atacar e só mágico Ah, é aqui que eu quero Tem sete, então vou para dois Todas as armas podem-se partir Eu acho que isto Eu acho que isto Há pessoas que não gostam disso Mas eu curto Muito mais realista Tipo, estás no meio de uma luta Armas podem-se partir É mais realista TK Dutch TK Dutch E... Wet n cold Blá 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 Temo de abisso Acho que não preciso mais aqui Reliço em ninja Já mudei Império Ah, mas acho que tinha que pôr o start Espera ai É start Ok, exit menu Ok Pronto, já está tudo Ok Tenho um maestro Ok Eu tenho um maestro Ok, considero que isto são armas que eu fiz E etc Se eu usar, tenho um direct Vou usar alguma coisa Não Ah, tenho dez backpacks Dez mandalias e tudo Porque assim conseguimos carregar muitas mais coisas A única coisa que eu devia-me pôr é com armas Mas eu preciso de dinheiro Quanto dinheiro é que nós temos? Temos 560 E isso não dá para nada Deixa eu ver quanto é que tu Compras por leather Estou procurando trabalho O que é que é? É um novo Faz três cemitéis Iron war amores O que? Ok, 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 ok Já me lembro, já me lembro Eu tenho um mod Que se chama Jobs of Skyrim Tu podes ir tipo a uma taberna Podemos ir tipo a uma taberna Ou a falar aqui com o Smithing E ele dá-te um trabalho para tu fazer Ei, podemos começar a fazer gold assim Não era justa Pelo menos até que começamos Temos dinheiro para alguma coisa O que é que ele queria? Iron war amores O que é que eu tenho isso? Era três Olha Deixa eu dar para um um Ok Espera lá um bocadinho Que isso só... Não, espera Onde é que é o jornal? Aqui está Não era só para um? Ou era Smithed Ou... Ok, Ricardo Fizeste É... Agora é aquele plano Que nós não lhe entregamos o trabalho E fugimos Pronto, temos uma arma Temos duas armas Vou vender isto Ok Acabei de fazer tudo mal Mas... Não... Usamos a... A segunda e vendemos esta É... Semita de machista Pronto Agora já... Temos a defesa do... Levamos com uma seta no corpo Morremos Estamos empolados até a morte Mas... Menos... Quando é para bater É para bater com fé O que é que eu queria fazer isto? Não sei que tinha posto o modo para as armas Para serem mais bonitas Estão... Fazendo a mesma coisa Olá... Sim... Eu sou o Dean de Historia E descrevo trabalho Quando eu posso comprar um tempo Ok... Bom para ti Eu... Continuo... Mas espera... Eu tenho que vender ele Ou... Será que consigo vender... Ok... É difícil E às vezes... Tens... Mas... Bom para ti Bom para ti Bom para ti Nós temos que fazer maneiras de inventar Ok... Isto é para juntar o Império Lamento... Tu queres acimitar... Certo? Nada, nada, nada... Tá bom... Uh... Para roubar... Onde é que eu posso vender isto sem ser ali? Será que... Estou um pouco... Tu aceitas? Angelina Aromatics... Ok... Vamos lá explorar... Angelina Aromatics... Vá... Vá... Boa noite... Você é um viajante, correct? Sim... Ainda não... Não... Ah... Vá... Vá... Já havia te dito sim... I Love Me Quest... Ok... Tu... Eu não... Não quer comprar nada... Tu não me compras nada... Pois não... Ok... Eu por acaso precisava de utilizar isto... Ok... Antes de começarmos a criar plotes feitos roucos... Temos que... Tumba... 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 Pronto... Agora... Temos todos infernionados... Cheio de veres... Já descobrimos tudo o que é que faz... Certo? É... Espetáculo... É... 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 Para te vender... Uau... Ok... Isto só faz 10... Quase... Não... Não rendeu... Pronto... Só conseguimos... 20 kills... Isso é deprimente... Também a nossa alquimia fraca... Ok... Normal... Normal... Estamos nubs ainda e tudo... Estamos em nível 1... Oh, meu Deus! Message! Tem aqui magias? Mas eu não recebi uma palavra, não uma letra de outros... Bem-vindos ao centro do mundo! Acho que és tu! Trinkets, ordens... Tu estás no dezenove por isto? Olha, porque se não tens leather, eu vou ter que caçar para fazer leather. Interessante... Leather, tens... 466 gols, está certo! Não sei se é desafio disto, eu posso só craftar a minha própria armadura, encantar e etc. Por isso... Ora bem! Não sei mais ou menos... Mas pronto, encantar e smiting é a única que eu tenho a garantia por agora que eu vou fazer. Depois lá para a frente vê-se. Se expor magia... Se eu vou guerreiro... Se eu vou mágico... Mágico guerreiro... Um monte de builds variáveis aí que podemos divertir. Caso não sei o que fazer com este. Não! Bah! Vamos aqui com o nosso grande colega... O... O Raivir... Anda, Raivir! Sente aí na mesa! Exato! Ei! Não queria agarrar, desculpa! Desculpa, desculpa, rapaz! Pronto! Já está melhor assim, coitado! Oh, a cabeça pesa mais que o corpo! Pronto! Isso foi mórbido! Espero que tenham gostado do primeiro episódio. O próximo já vou voltar e... Eu vou fazer uma caça aí por fora. Ver se consigo lhe dar pelo menos para fazer uma armadura básica. Mas... Depois digo-vos no nosso episódio o que é que eu avancei. Deixa-me um like! Subscribe! E vejo-vos na próxima vez! Bye bye! E aí